O seu patrão tem até o dia 30 de novembro para efetuar o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Eu quero fazer algumas considerações importantes sobre esse benefício que todo trabalhador formal tem direito, inclusive os empregados domésticos. Olha essa informação aqui, divulgada pelo Dies, pagamento do 13º salário poderá injetar 250 bilhões de reais na economia do país, na economia do Brasil, neste ano, em 2022. Até dezembro de 2022, o pagamento do 13º salário tem o potencial de injetar na economia brasileira cerca de 250 bilhões. Estou arredondando aqui, tá? Essas informações, de acordo com o próprio site aqui do Dies, foram obtidas para fazer esse cálculo. Eles utilizaram dados do CAGED e da RAIS. São órgãos do governo que trata aí dos empregados e empregadores, o número de empregados, enfim. Então, eles pegaram lá do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e na RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Juntaram esses dados aí e tiraram essas informações. Como eu disse, algumas considerações importantes sobre esse benefício. A primeira consideração, onde está previsto o pagamento do 13º salário para os trabalhadores? Está lá, na Lei 4.090, de 13 de julho de 1962. É antiga a norma que garante esse benefício para todos os trabalhadores. Na lei, o 13º salário é tido como gratificação de Natal. Essa gratificação natalina para os trabalhadores que deve ser paga a gratificação até o mês de dezembro. A CLT, fiz algumas anotações aqui para mostrar para vocês, e consta na CLT que, a partir de 15 dias de serviço, o trabalhador já passa a ter direito ao 13º salário. Então, se você trabalhou por pelo menos 15 dias durante o ano, você já tem direito ao 13º salário. Só que esse cálculo para pagamento é feito de acordo com a quantidade de meses que você trabalhou. Então, se você trabalhou 15 dias, 1 dozeavos. Pega o ano, divide em 12, evidentemente. Para cada mês trabalhado, você vai atingindo um percentual. Trabalhou os 12 meses durante o ano, você vai ter direito a um salário a mais completo. Trabalhei, por exemplo, dois meses, você terá o equivalente a 2 dozeavos. Pega o ano, divide em 12, quantos meses você trabalhou no ano? Trabalhou dois. Então, por exemplo, suponha que você ganhe mil reais para pegar uma conta aqui redonda. Divide mil reais em 12, esse será o valor que você irá receber pelos dois meses de trabalho. Lembrando, 15 dias equivale a um mês para efeito de pagamento do 13º salário. Outra notação que eu fiz aqui, importante, acho interessante repercutir com vocês, é que os aposentados e pensionistas do INSS também recebem o 13º salário. No caso dos aposentados e pensionistas do INSS, tem algumas normas que prevê o pagamento. Está lá na lei 8.213 de 91 e também no artigo 120 do Regulamento da Previdência Social, que é o decreto número 3.048 de 99, que acaba de ser atualizado. Também recebem duas parcelas. Uma observação a ser feita, no caso dos aposentados e pensionistas, é que neste ano de 2022, o pagamento já foi antecipado para os meses de abril e junho de 2022. O governo já pagou com forma de antecipação, foi uma medida econômica para injetar dinheiro na economia. Entretanto, tem um grupo de aposentados e pensionistas que ainda irão receber. Aquelas pessoas que não estavam ainda na folha de pagamento, ou seja, os beneficiários que começaram a receber benefícios a partir de maio de 2022, irão receber agora, também no final do ano, em parcela única, o valor que você tem direito, que você faz jus a título de 13º salário. Apenas abrindo um parênteses aqui para os aposentados e pensionistas do INSS. Voltando aos demais trabalhadores, como eu disse, o cálculo do 13º salário se dá pela divisão da remuneração integral por 12 meses e multiplica o resultado pelo número de meses trabalhados. Aquilo que eu acabei de explicar, horas extras, adicionais noturnos, insalubridade e comissões adicionais também entram no cálculo. Então é muito importante que você preste atenção. É da remuneração, não é do salário. Fui contratado para ganhar R$ 1.200,00. Entretanto, juntando tudo isso, horas extras, adicionais noturnos, insalubridade, comissões, meu salário vai para R$ 5.000,00. É essa remuneração que deve ser considerada para efeito de pagamento do 13º. Muito cuidado com esse cálculo. Outra informação que eu fiz aqui para passar para vocês, o benefício deve ser pago em duas parcelas. A lei determina que a primeira parcela seja paga. Preste atenção, essa informação é importante. entre o dia 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro. Então você tem que receber a primeira parcela até o dia 30 de novembro. Se o empregador não efetuar o pagamento, já está errado aí, já incorre em responsabilidade. E a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Isso é o que diz a lei, tá? Então vamos lá, recapitulando. Primeira parcela entre o dia 1º de fevereiro e dia 30 de novembro. Já adianto aqui para os meus queridos seguidores, trabalhadores e trabalhadoras, que tradicionalmente os empregadores, as empresas, costumam fazer o pagamento no mês de novembro. Mas a lei diz, desculpe, que a partir do dia 1º de fevereiro, se ele quiser, já pode efetuar o pagamento da primeira parcela. Tem algumas empresas que começam a pagar, olha, determinado grupo de pessoas começam a receber e-mails tal, e aí vai pagando gradativamente para que a folha de pagamento fique mais enxuta lá no final do ano. Mas é tradição as empresas pagarem a primeira parcela em novembro e a segunda, de fato, em dezembro. Lembrando que tem que ser paga até o dia 30 de novembro. Não pode passar disso. A primeira parcela e a última tem que ser paga no dia 20 de novembro. Perfeito? Deixa eu ver se tem mais alguma informação que eu anotei aqui para vocês. O empregado coloquei também aqui. O empregado também tem direito ao benefício quando o contrato de trabalho for extinto, seja por prazo determinado ou até por pedido de despensa do trabalhador. O que é pedido de despensa, Walter? Quando eu peço demissão, peço para sair, mesmo assim eu tenho direito ao 13º. Cuidado aqui para não entrar naquela confusão lá do FGTS, tá? Perder alguns direitos quando eu peço demissão. Não, quando eu peço demissão, eu abro mão da multa de 40% que o empregador tem que pagar no caso de dispensa sem justa causa. No caso do 13º, tem que ser pago em qualquer das hipóteses, tá? Mesmo havendo a dispensa por justa causa, você tem direito, você faz jus ao seu percentual do 13º salário. Acho que eram essas as informações, mas caso você tenha alguma dúvida específica, escreva aí abaixo nos comentários. Para mim é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para te fazer um convite. inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como é o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilha o vídeo em suas redes sociais, grupos, de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E até a próxima apresentação.